Tá, Kate, põe teu áudio na transmissão, eu vou fechar o grupo, eu tô, perfeito, e eu vou só fechar o grupo, não, pouquinho, muito pouquinho, pra mim tá, você tem que mutar o mixer, aí ele resolve, é, se você tiver no mixer, tem que mutar o mixer. Tem que ir na configuração mesmo de áudio do jogo, tá jogando The Surge? E tirar, entendeu, o volume do jogo. A gente tá jogando The Surge, cara, tô escutando o som no fundo, eu acho, cara. Pô, sabe que eu dei uma mexida hoje, Edu, depois eu te passo o link, cara, bot pro mixer. Pô, legal. Você já viu isso? Eu vi, cara, mas assim, eu dei uma olhada, naquele papo que a gente tava levando com o Felipe, aí eu fui mexendo o mixer, porque o mixer tá com um de celular também, você já viu? Ah, não, pra Windows Phone, né? Sim, pra fazer a live. É, bom. Eu acho que tá, não. Tu ainda não jogou fora essa porcaria, cara? Não, cara. Caraca, mano, eu tô quase embalando um velho aqui. Mas ela não jogou fora porque é pão duro, fala merda. Ah, um pouquinho, né? Não, cara, eu gosto do sistema operacional do Windows 10, cara. Não, então eu tirei o volume do jogo. O meu ainda dá pra ouvir? Não, você tava jogando The Surge, não tava? É, eu tô no menu inicial, mas... Gostou do jogo? É, não joguei ainda, não joguei ainda. Eu baixei ontem e ia jogar agora, falando com vocês. Cara, eu joguei as duas primeiras fases. E aí eu tava aqui escutando o barulho do jogo e falei Cara, mas eu acabei de tirar quase toda a música do jogo. Como eu tô escutando que tinha volume na televisão? Ah... Deixa eu passar o volume. Aumentar o meu volume. Cara, eu gostei... Você só jogou as duas primeiras fases? Ah, eu não consigo passar do segundo chefão, cara. Que isso, cara. É sinistro o jogo. Cara, ó... Esses jogos tipo Dark Souls, Lord of the Fallen, The Surge... É um jogo que judia do jogador, cara. Ele pisa em você. É só ter paciência. Não, cara, não é. Ele cospe na sua cara. Não, cara. Pior que não é. Você tem que ficar grinding. Você tem que ficar dando grind. Ficar fazendo... Ah, sim. Eu não tenho paciência, cara. Eu prefiro... Ah, cara, pro Gears também é assim, cara. Ah... Não é... Não acho. Gears é bem menos, cara. Gears é bem menos. Ah, é bem menos. Com certeza. Sabe o que me dá raiva nesses jogos, cara? Você... Você... Tipo, você mata os caras. Aí você volta pra base e, tipo, volta todos os caras, meu. Sim, mas é pra ser rascuada. Rascuada. Ah, então. Tipo, eu não... Eu não tenho estômago pra esses jogos, cara. Aí, meu. Fui no chefão, cara. O chefão, meu. Não dava pra matar, não sei o que. Eu falei, ah, meu. Vou ter que, tipo, fazer grinding pra subir de nível pra poder matar esse chefão. Eu falei, ah, não vou não, cara. Ó, o Matheus tá no papo. Oi, eu querendo o jogo e tu tá aí desenhando ele. Ó, eu gostei. Eu gostei. É um jogo muito legal, cara. Vida injusta. Matheus, deixa eu só falar aqui, gente. Só com o Matheus. Matheus, você pode ter demorado, mas a gente ainda nem começou. A gente tá aqui num papo antes, embora gravando. Tá rolando a gravação. Matheus Homer? Matheus Homer, o... O Jason Assoviador. Jason Assoviador. Ele mesmo. Vem cá, vocês fizeram já alguma gravação do Sexta-feira 13? Sem ser em live? Jota do Miner. Jota do Miner. Ah... Não, sem ser na live? Não, a gente fez... Não, então... Gameplay que eu tô falando. Porque eu fui fazer uma gameplay pro meu canal, Foi eu, o Dinho e o Max Max lá da Inglaterra E a gente, os três, assim Eu tenho placa de captura, o Max tem Placa de captura e o Dinho Tava usando um programa pra poder tentar pegar o áudio Nenhum dos três conseguiu pegar o áudio Da gente conversando A gente ficou no chat da live E ficou no chat do jogo E não capturava jeito nenhum E a graça é pegar a conversa, né Então a gente desistiu de fazer A gente ficou mais de três horas tentando A conversa do jogo Eu acho que você só pegaria na live Porque ele só pega pelo jogo Agora eu não sei porque assim Eu nunca gravei ele O que eu gravei foi aquele rápido Aquelas gravações rápidas do DVR Eu fiz Eu vou abaixar mais um pouquinho Embora eu tenha ganho essa luta aqui, vai perder Eu vou voltar ali no mini inicial Só pra Deixa eu começar a luta Baixar mais um pouquinho Que eu ainda tô escutando a voz E não tô Tô com medo de sobrepor O nosso papo Tá Então, Kate, eu tava falando do The Surge, cara Meu, o jogo é legal, cara Eu achei muito legal Essas mecan... Eu adoro essas coisas de apocalipse Futuro apocalíptico Exoesqueleto, tipo, é tudo que eu gosto Mas, meu, esse tipo de jogo Assim, que você tem que, meu, ficar voltando ou morrendo Ou, cara, não é Não sei Eu prefiro mais um hack and slash normalzão, sabe? Mais arcade, assim Ah, eu já não gosto de hack and slash Não faz muito o meu estilo Ah, então É, é questão de gosto, né? É, então Você gosta de Dark Souls Lords of the Fallen Ah, eu adoro O Lords of the Fallen Foi um dos jogos que eu me amarrei em terminar Me amarrei demais E o DS3 só falta o último boss pra mim Pra terminar, então É, então Não é muito meu estilo de jogo Mas eu gostei, cara Mesmo não sendo Eu achei muito gostoso, assim, cara As customizações, assim É legal pra caramba Vai curtir Se você curte esse tipo de jogo, você vai amar, meu Pois é, que o pessoal falou muito mal dele É, na verdade o pessoal Na verdade o pessoal não falou mal O pessoal, pra variar, é aquela história O jogo é o tipo um Dark Souls futurista Aí quem escutou isso E é fã de Dark Souls Não, porque não pode ser melhor do que Dark Souls Porque não é igual Dark Souls Porque não se compara Dark Souls Cara, era só uma ideia Pra você entender o que é o jogo Ninguém tava falando que ele é igual Dark Souls Melhor que Dark Souls Tipo Dark Souls futurista Era só pra você entender a mecânica do jogo A ideia do jogo Mas esse pessoal que já vive com o coração cheio de água Cheio de mágoa, cheio de dor, cheio de ódio Se estressou Entendi E aí começa toda essa questão de brigar O Matheus tá dizendo que adorou o The Surge Pois é, eu tô pra pegar, cara É legal, olha, eu não gostei do Lord of the Fallen, cara Eu joguei, tentei Porque é o que eu falei, não é o tipo de jogo que eu gosto Mas eu gostei do The Surge, por exemplo É, pois é Eu tô vendo aqui Tô, não falei pra cá de cadeirinha de roda Isso me chamou bastante atenção Achei muito legal essa É, isso é bem legal Essa ideia do jogo bacana Ex-esqueleto é uma coisa muito boa, cara É uma coisa que um dia Eu tenho certeza que ainda vou usar, cara Hum? É, é Meu sonho de consumo, na minha vida É um dia usar um ex-esqueleto, cara É, aqui em casa a gente também pensa assim Não, não, coisas separadas Jogar Switch em Gravidade Zero Tá na minha bucket list, cara Coisas a se fazer antes de morrer Ah, os russos faziam, tu sabe, né Que a Força Aérea Russa tava fazendo isso, né Não sei se você sabe, né O programa espacial russo Como eles estavam meio sem grana ali Depois da queda do muro Na época tá alugando pra você entrar no avião E aí a gente pegava um Boeing É naquele mesmo esquema, não sei se você conhece Você pega um Boeing Vai lá na beirola da atmosfera Depois mergulha, né E aí ele dá uma sensação de gravidade zero Só que na verdade é que ele tá caindo mesmo Que nem um... Cuidado de pau E aí você não sente a gravidade É, aí quando ele faz o... Quando ele recupera Você volta a gravidade É só uma experiência que eles fazem Eles fazem pra astronauta, pra piloto e tudo mais Mas eles estavam fazendo isso como passeio turístico Pra levantar dinheiro pro programa espacial russo Não sei como tá hoje, né Bom, mas fala galera Deixa eu começar, né Vamos começar a assinar esse papo Fala galera É, sem precisar Nós já começamos Mas vamos começar oficialmente agora A gravação de novo Do Nós Nerdcast Mixer 01 Que é falando sobre as nossas expectativas Da Gamescom de 2017 Gamescom é a feira de jogos que vai ter lá na Alemanha Agora em agosto Mês que vem E eu quero falar uma coisa com vocês O Paulo Marcelo Lenz participou do outro Infelizmente dessa vez ele não pôde participar Infelizmente vai ficar aqui nossa Desculpa novamente pra quem esperou o programa sair E a nossa desculpa pra ele que não pôde participar desse Mas depois a gente faz mais coisas juntos Mas está novamente O que a gente falou aí E também está comigo Cris Bernauer Nosso parceiro que não esteve na semana passada Fala Edu Fala a verdade Você só deu pau pra eu poder participar desse, né Porque eu não estava no último Eu vou quebrar teu galho Vou falar que sim, vai Mente pra mim, vai Semana passada eu estava jogando Também pro pessoal que está acompanhando o Mixer A tela verde é que ele deu bronca na tua transmissão Diminui a qualidade aí Matheus, que ele volta De repente ele volta Tela de bugada mesmo da Live Ele é meio assim mesmo o Mixer E bom Aí semana passada a gente estava Falando Eu estava jogando o Rise E o volume do jogo estava alto Sobrepôs a voz de todo mundo Ficou um lixo Só que hoje está bem baixinho ali O som do O som do jogo Então eu acredito que não vai dar problema dessa vez Bom Conta a dica Aonde, pra quem quiser transmitir Você abaixa o som do jogo aonde? Na TV mesmo? Não, nas opções do jogo Saca quando você tem jogo de corrida No menu do jogo lá É, jogo de corrida mas tu não quer a música do jogo E aí você abaixa a música Não quer a voz da narração e tal Você entra lá e tira o máximo Quer dizer, você tira o quanto você achar necessário Eu deixei 10% de volume Então não deve estar muito alto A gente falando bem A gente sobrepõe o som do jogo E aí está rolando a inteligência artificial brincando ali De lutar Ele fica lá lutando Vocês pensam que eu estou jogando Olha, eu estou jogando com o poder da mente Que a mão vocês estão vendo Professor Xavier É o que eu tenho É que esse óculos Na verdade eu não sou míope Esse óculos é só pra Na verdade míope eu já não sou mesmo Mas deixa eu falar Míope eu já fui Bom, vamos lá gente Então vamos embora Gamescom Por que a gente resolveu falar da Gamescom? Como eu falei na semana passada E vou falar novamente Eu vou parar de falar isso Que eu falei na semana passada Ah, no final da E3 Logo nos dias seguintes A Microsoft falou Tem muita coisa que a gente não falou E nós vamos falar na Gamescom E aí todo mundo falou Oh, como assim? Tem coisa pra se falar Tem muita coisa ainda Que eles vão apresentar na Gamescom No bate-papo que a gente está levando por aí Com o pessoal Com as pessoas Nos nossos conhecimentos e conhecidos A gente já chegou a uma conclusão Do seguinte Nem Nintendo E provavelmente nem Sony Vão participar da Gamescom Porque a Europa não é o forte deles E é um mercado que eles não trabalham muito Então provavelmente eles devam Só dar uns anúncios Beirando a Gamescom Quer dizer que o mercado europeu é Xbox Então é isso? Não Não é isso É que a feira pra eles não é vantajosa É um custo alto Porque eles tem que sair do Japão Ir pra Europa E montar coisa E montar coisa E de repente não tem um retorno Tão grande Entendeu? O mercado assim O mercado forte da Europa Ainda é muito Playstation Mas a Inglaterra É um mercado bom da Microsoft A Alemanha também Mas já tem A gente sabe né Que a Gamespot É Gamespot né A Eurogamer Portugal É muito sonista E tem um mercado Muito sonista ali Talvez Nos mercados ibéricos Talvez Aí eu não sei Como é que funciona lá Mas só analisando isso de perto Voltando Dando um adendo Que a gente já fez Várias verificações Em VGChart Pra ver número E um dia desse Num local eu li Que VGChart Se baseia em algumas suposições Eu adorei isso Aqueles gráficos Que você lê no VGChart De venda e tal Alguns deles são baseados Em cálculos prováveis E blá 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 Ou seja Não é 100% Estatístico Ninguém foi lá Verificar quantos Vendeu na loja Legal né Pra quem tá olhando Complicado né É E aí tem números aqui Tem números ali Que dizem que um vendeu Tanto O outro vendeu mais Um vendeu menos E é complicado Bom Cris No final É o que eu sempre falo No final pra gente Não muda muita coisa não né Pra mim não muda em nada Eu tô jogando o que eu tenho É É isso É o que eu falo Cara Tipo Tudo bem Lógico A gente Assim A gente não tem como Não falar que a gente Não é cachista Que a gente não gosta de Xbox Mas cara Eu sempre brinco Eu falo assim Se vender mais Xbox Ou mais Playstation Minha vida Meu saldo no banco Não muda Minha vida Não muda A única diferença sim Que o pessoal Mas obviamente Eu acho que nem é o ponto De vista deles Mas seria o meu Nesse quesito É que quanto mais Xbox vender Mais dinheiro entra E obviamente Mais investimento tem Esse lado é o lado bom Tem sim Mas eu vejo que muita gente Que torce pelas vendas Não é por isso É só pra falar que vendeu Sabe É que nem Você cai na porrada Por causa de time De futebol Cara Não faz sentido Entendeu Não faz sentido Eu digo que Esse lance do fanboy Que briga E tal Hoje eu tava vendo Uma entrevista Do Carneiro Com o Rafael GNR GRN E eles estavam lá Falando Falando sobre fanboy Ele tá botando Os trechos da entrevista No Facebook E no Youtube Ele tava falando Esse lance É uma coisa tão boba E eu comparo Eu comparo realmente A time de futebol O cara que torce Por time de futebol Porque não importa Pra ele Se o time dele Tá 10 campeonatos Sem ganhar O time dele Ainda é o melhor Que o outro Então ele sempre Vai dizer isso Tem um Tem um Um termo Chamado viés de confirmação Que eu vi Um nerdologia Fantástico Sobre isso Procura lá Que vocês vão gostar E ele fala Exatamente isso Porque depois Que você escolhe O que você escolhe É o melhor Quando você para Para pensar Sobre essa Essa colocação É fantástico Porque eu vou perguntar Agora pra Kate Kate azul ou vermelho? Roxo sempre Mistura né Mistura né Roxo Tá legal Roxo Por que roxo? É porque é mais bonita É mais bonita Entendeu? Ela já tem o viés de confirmação Então é melhor Obviamente Ela já faz o viés de confirmação É automático na nossa mente O nosso cérebro faz isso Porque ele nos protege Das escolhas que a gente fez Ele nos dá uma recompensa Pelo que a gente escolheu Então se você vai numa loja Olha Sei lá Três geladeiras diferentes Você compra a terceira Você automaticamente vai dizer Que ela tinha alguma coisa De melhor Contra as outras duas Porque Ela pode ter uma porta Com um desenho De uma linha E foi aquilo que ela é melhor Do que as outras Porque você tem que confirmar Aquela escolha que você fez E teu cérebro automaticamente Te dá essa satisfação Isso é Da mente humana Então E com essa explicação O Eduardo acabou Com o conflito de fanboys Cara Não Eu não vou Porque eles não pensam Porque é aquela história Que a gente Sempre fala O cara não pensa Porque quando o cara Para pra pensar Ele começa a conversar Com você O cara que pensa É aquele cara Que você fala sobre futebol E ele fala Porra O time ganhou lá O campeonato Uma brincadeira Aquele campeonato Que ele ganhou Foi roubado Aquele final lá O juiz apitou a falta Que não existiu Facilitou o gol E tal Ele sabe Que é O que é roubado O cara que sabe Que pô Eu votei no fulano Mas o fulano é um vagabundo Eu nunca mais voto nesse cara É assim que funciona O cara que pensa Ele analisa o que ele fez As escolhas que ele fez Sabe dizer Entendeu No caso assim De um fã Um cara que gosta Do Playstation Não cara Eu gosto de Playstation Porque eu jogo Playstation Há 10 anos Tem as franquias Que eu gosto São exclusivas Então Eu compro Porque eu gosto Dos exclusivos Não tem o que discutir Com um cara desse Sim E o cara tá certo E ele tá certo Ele gosta Que ele jogue São exclusivos Ele vai jogar lá Não tem porque ele comprar um Xbox E ficar rezando no altar Pro Uncharted Sair no Xbox Não existe isso Da mesma coisa Também não existe Um cara comprar um Xbox E ficar Rezando Ou comprar um Playstation E ficar rezando Pra sair fosa Também é bobagem Mas voltando A Gamescom Cris Você acha que a A Sony Tem alguma coisa Pra anunciar Aí nessas semanas Ou ela vai deixar Pra Tóquio Ah Cara Eu não sei Ano passado É o que você falou Tanto a A Nintendo Quanto a A Sony Fizeram anúncios Bem modestos Aí Vamos falar De Gamescom E Eu acho que vai ser Mais nesse sentido Assim Sei lá A Sony apresentou Muita coisa de VR Na E3 Sim Não sei se teria Ou não Alguma coisa nova É Cara Não sei Não sei mesmo Assim Não tenho Sinceramente Assim Eu 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 nunca esperei Muito da Gamescom Assim Eu acho que é uma feira É uma feira legal Mas ela não tem O mesmo peso Que uma Que é uma Pax E que uma E que uma Uma E3 Uma E3 São feiras Assim A E3 É tradicionalmente A feira De todos os lançamentos E eu acho que Nos últimos anos As Pax São muito usadas Principalmente Pra Pra divulgação De coisa Que tá mais próxima De lançar Nesse sentido Assim No passado A gente teve A Pax West Foi na mesma época Que a A BGS E teve O anúncio E o teste Do Modo Horda Do Gears Pela primeira vez Antes de lançar O jogo Então É um jogo Que tava pra sair Dois meses depois Mas eles fazem Tipo de anúncio A Gamescom São sempre lançando Coisamentos Mais modestos Assim É Morro de vontade De ir Eu acho que vai ser Mais fácil De ir numa Gamescom Do que numa E3 Na vida Talvez Sério? Ah Sei lá Acho que sim Cara A Gamescom Talvez seja Mais fácil De entrar É Mas não sei Nesse sentido Sim De ter acesso Entendeu Eu tenho Assim A minha A minha Grande esperança Do que vai ser Anunciado Na Gamescom Mas acho que Eu vou guardar Isso pra mais tarde Voltando rapidinho Ali A questão Do Fanboy O Matheus Descreveu ali O cara que não Pensa usa as mãos O que pensa usa o cérebro Bem dito né Garoto poético O nosso Jason O nosso viador É Você se jogar com ele Um dia Que você vai entender O que Por que Que é Jason O nosso viador Bom Que você tem alguma Eu Conversando Só pra Complementar A informação Do Cris Eu tava Conversando Com o pessoal Eles estão esperando Algumas produtoras Anunciarem Alguns jogos Né Pro Continuação de alguns jogos Algumas franquias Talvez Na Gamescom Anunciar Pra Pra Sony E talvez 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 Essas produtoras Apresentem alguma Coisa Kate Alguma coisa Sobre Sony Eu sei que não é seu forte Eu acho que Eu acho que é assim Eu ainda tenho esperanças Não esperanças Porque eu não ligo Né Mas Eu ainda acredito Que eles vão mostrar Alguma coisa De The Last of Us Sabe Tipo Porque passar o ano Sem mostrar nada Vai ficar muito feio E eles tem noção disso Houve muita reclamação Então assim Se eles forem Eles já foram confirmados É Assim Eles não confirmaram Nada na feira Porque ano passado Eles não confirmaram Então E não foram Pois é Eles não foram Aí eu tô nessa De Será que eles vão A gente tá falando Mas nem sabe Se eles vão Mas enfim Se forem Eu acho que vai ser Pra passar The Last of Us E Passar God of War Porque foi muito pouquinho Que colocaram nessa E3 Eu acho que eles não quiseram Queimar cartucho Sabe Porque não ia ter Como disputar Com o X Porque era O mais aguardado Por todo mundo Até Pela concorrência Pra saber Como é que ia ser Querendo ou não O pessoal gosta De tecnologia Então Não tinha nem como Competir Então Pra não queimar cartucho E não Bater de frente Que é a forma Mais lógica E mais Sensata De se fazer Eu acho que eles vão Deixar alguma coisa Importante pra Gamescom Sabe Se forem Se forem Eu acho que é isso Você acha que a Sony Escondeu o jogo Na E3 Então Eu acho que não É nem questão de esconder o jogo Eu acho que não valia a pena Mesmo Sabe Tipo Abrir as cartas Pra tentar competir Com um console Que tava extremamente Sendo esperado Então Não valeria a pena É Parece Aquela história De você anunciar Um jogo de roda novo E a concorrência Tá Lançando uma Ferrari Né Um super carro É E você tá lançando Um jogo de roda É meio que apagar O teu lançamento Não vale a pena Além de apagar Ele fica sendo Menosprezado Sabe Então Pra não Melhor guardar É Você tem razão Se você for ver Né Olhando assim Pra jogo Tem muito jogo bom Aí Que saiu Principalmente na geração passada Que acabou Sendo apagado Em função De grandes lançamentos Que saíram na mesma época Sim Eu lembro Um dos casos Que eu acho Assim Muita gente Concorda Se você for falar Com muita gente Um puta De um jogo Do Xbox 360 É o Spec Ops The Line Não sei se vocês já jogaram Não Não conheço É então Vocês não jogaram É um jogo de tiro Em terceira pessoa Com uma história maravilhosa Se você falar Com o Nelson Com o Maxon Com um monte de gente Os caras vão falar Cara é um puta jogo Só que ele saiu Na mesma época Que eu acho Que o O Call of Duty Black Ops 2 Putz É Então Quer dizer Jogo de tiro Jogo de guerra Então foi um jogo Que realmente É muito bom Vou emprestar pra vocês Eu tenho 360 Já votei Pra ele sair na retro E Se eu não tô enganado Teve um jogo agora Um jogo Há pouco tempo Que ele saiu Saiu numa janela De lançamento Também De grandes jogos E ficou apagado Cara Eu não sei qual foi Agora eu não tô me lembrando Qual foi Mas coisa de ano passado No máximo Ano retrasado O jogo saiu É você querer lançar Você querer lançar um jogo Na mesma semana Que vai sair Red Dead Redemption 2 Entendeu É Não vai Não vai cara Segura Entendeu Então Então é Faz sentido Isso que a Kate falou Faz muito sentido Falando da Sony Eles deram uma desculpa Que eles não quiseram Falar muito The Last of Us Na E3 Porque eles estariam Com aquele trailer Da Do Uncharted Né É E eles não queriam Que vocês confundissem Os personagens É Desculpa É É Por aí É Aí eu fiquei olhando Falei Na sua desculpa Foi meio estranho Foi meio estranho Eu acho Eu acho que as coisas De PR da Sony Assim De Public Relations É de rir Cara Porque as vezes Eles dão umas desculpas Muito feias É Estrada Aquela desculpa Desculpa Gente Quem gostar de Sony Estiver ouvindo Desculpa A gente não gosta De fazer Flame War Guerra de Console Mas tipo A desculpa dos caras De porque Que não vai ter Crossplay Com Playstation Que é pra preservar As crianças É Corrível Da PSN Sabe Meu Tipo Na boa Até a Nintendo Que o foco A criança Aceitou E eles não aceitaram Pelo amor de Deus Vamos lá O console é bom Tem jogo bom pra caramba Mas as relações públicas Dos caras É muito ruim As desculpas Das relações públicas Inventa um argumento Melhorzinho Sei lá Diz que Os servidores Deles rodam Em Linux E aí não querem Falar com os servidores De Windows E vai ser muito complexo Pronto Dá um Dá Dá uma Desculpa técnica Sei lá Uma desculpa técnica Fica melhor Eu acho que fica Muito mais interessante Ou então Fala que não quer mesmo Mas não inventa Um negócio desse Né gente Não quero Ponto final É não quero Não quero Eu não quero que ninguém Fique em contato Com outro Com outro mercado Fica no meu É O Matheus disse ali Que ele conhece o jogo Que foi legal mesmo Que ele gosta Do Speck Ops Bom A gente tem aí A questão Do Switch Né Também Que a Nintendo Também não falou nada Não tem Ninguém tá falando nada E a Nintendo Deve aparecer Talvez Mesmo esquema Mandar um vídeo Fazer um pronunciamento Na semana E tal Nada de estar lá Fisicamente na feira Mas talvez Vai estar representada Porque a Ubisoft Deve estar Né Na Gamescom E a Ubisoft Vai estar Claro que vai estar Apresentando o jogo Do Mario Porque ela não vai Deixar de vender O jogo do Mario Porque esse jogo Tem que dar muito Certo pra ela Ela apostou Forte aí Produziu um jogo Pro Switch Apostou Na 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 nova Plataforma E tem que dar certo Tem que vender Pelo menos pra pagar Né Tomara que venda E tomara que faça Sucesso Eu acho que Vai a pena A gente torcer Cara eu torço Muito pelo Pelo sucesso Do Switch Cara Por um motivo Muito simples A Nintendo É É um player Muito importante É um É um pessoal De Sabe É 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 O valor Que a Nintendo Tem pro mercado De games Do mesmo jeito Que a Sega A Sega Tinha muito Forte E quando um player Desse sai do mercado É muito ruim Pra todo mundo Sim Claro Então Então cara Eu torço Eu acho que Meu Tem mercado Pra todo mundo Tem espaço Pra todo mundo Eu acho que Meu É O Switch Seria ótimo Dar certo Faz tempo Que não Emplaca Um console Da Nintendo Legal Assim Então meu Torço muito Pra que dê certo Cara Eu acho que Tem que sair jogo E acho que Seria muito legal Se eles aproveitassem a Gamescom Pra apresentar Principalmente os jogos Third Party É Também né Porque eles O Study Party É que vão fazer Na verdade A gente sabe Que Por mais Por mais Que a gente Tenha Jogos Exclusivos Bons Os que mais Vendem São Study Party São jogos Feitos Por Empresas De fora Que não são Exclusivos E que apresentam Jogos De qualidade Muito boa São Call of Duty Da Vida Battlefield Sei lá Formula 1 FIFA E assim vai Vários jogos Que chamam nichos Que chamam público O basquete No caso da EA Que vai ter o NBA Que deve chamar Um público legal De esporte Até porque Você vai ter Aquela coisa De levar uma telinha Pra dois caras Jogarem ali Na mesa Vai ser bastante interessante Eu torço Pra que faça sucesso Torço pra que Papai do céu No final do ano Ponha na minha meia Na janela No Switch Quem sabe né Hum Ou antes Até Também Não tem problema Nenhum não Aceito E a gente Passa a fazer Uns testes É claro Mas Eu creio Que eles Fiquem só Em anúncios Que aí Você acha Que a Nintendo Tem alguma coisa De interessantíssimo Pra apresentar Agora Nesses meses Kate Eu fiz a pergunta E ela caiu Tá de brincadeira Kate Caramba Será? Ela caiu justamente Quando eu fiz a pergunta Ah rapaz Que dó Não Ela tá ali Oi Voltei Voltei É porque o meu controle Tá sem Sem pilha Aí tá ligado no cabo Mas o cabo tá com mau contato Infelizmente Mas Então Eu acho que Assim Acho que eles já soltaram Bastante coisa Pra esse ano Não sei se vão ter Alguma coisa assim De muito especial Não viu É Sinceramente Sim Sim Eu te falei Surpreender Mas Eu não Assim Eu não entendo muito Da Nintendo Nunca O meu último console Da Nintendo Foi um Um Game Boy Advanced Então assim Eu tô bem A parte disso Então não sei nem Bem o que esperar Mas pelo que eu tô vendo Do mercado Aparentemente Não parece ser nada A mais Talvez pro ano que vem Talvez um pouco mais De Metroid Não sei É o Metroid Que todo mundo Fez um barulhão Na E3 E tinham só um E eles não mostraram Nada Só tinha uma tela preta Com quatro Com quatro azul E aí eu falei Pra um cara Mas o que você tá esperando Dali Ele só tem um nome E o número quatro Não porque Metroid Isso Metroid Aquilo Eu falei Sim Se der a louca No produtor Ele fizer um jogo Totalmente diferente Não ele não vai fazer isso Porque ele não vai fazer isso Eu falei Por que não Não vai As pessoas tem essa coisa Sabe De pensar com o emocional Né E achar assim Não Porque o cara Nunca vai fazer isso Com aquele jogo Que eu gosto muito É tudo bem É um jogo Que você gosta muito Mas pra começar O jogo é do cara Não é teu É dele É ele que tem o jogo Sabe Eu posso falar isso Eu joguei Command Conker E no meio E no meio da série Os caras da EA Pegaram e lançaram Command Conker Renegade Se eu não tô enganado E o E o E o E era Em primeira pessoa E aí você fala Mas isso não é Command Conker É que nem o Metal Gear Metal Gear Zombie Survivor Lá Aquela porra que vai sair Entendeu Nada a ver né É o cara pega Faz o jogo Totalmente diferente Da série Põe o nome da série E diz que é um jogo E aí o cara fala Não mas esse Não é o jogo É pô O jogo é do cara Ele faz o que ele quiser Ele não é obrigado A seguir um padrão Porque o fã quer Nem tudo que se faz No mercado É fanservice Se fosse Não tinha inovação né A gente continuava Jogando um jogo De 8 minutos A gente A gente até discutiu isso Num outro podcast Eu acho que O que eu falei assim Tem muito jogo Que eles botam a marca Tipo o que você falou Esse Metal Gear Zombie Cara Eu acho que Às vezes eles botam Uma marca grande Num jogo E estraga o jogo Porque às vezes Um jogo pode ser legal Mas ele carrega Aquele peso Aquela responsa De um Metal Gear Entendeu Um Assassin's Creed Lá Que fizeram aquele Assassin's Creed Chronicles Entendeu É um joguinho legal Mas sei lá Não curti muito Como um Assassin's Creed O próprio Aí eu vou falar Um jogo que a Kate adora Que é o Resident Evil Operation Raccoon City Eu acho um shooter Muito legal Exato Como um Resident Ele fica Devendo assim Então você fala Pô se os caras Tivessem feito um Sei lá Operation Zombies Cara Ia ser um Fogo legal Ia ser provavelmente Muito menos criticado E muito mais jogado Porque não tinha o peso Que carrega Sim Aí vai com o nome Resident Evil Todo mundo espera Que ele seja Resident Evil E aí é um jogo Diferente Mas que o cara Resolveu incluir Ali no meio Da franquia Como um jogo De Em outro Tipo de jogo E aí você é obrigado A fazer Aquela Aí o cara é obrigado A dizer Não Esse jogo É da série Como Quando eu estava Fazendo a entrevista Com o Rodrigo Do HPB Ele falou Você tem os jogos De celular Da série Halo Que nem Hoje Nem o pessoal Da própria Que dá continuidade A série Acha que aquilo É da série Mas Tá lá na história E faz parte Da história Do Halo Entendeu A história Do jogo Faz parte Da história De Halo Então você Tem um Envolvimento De um jogo Que ninguém Queria talvez Ver na série Mas ele Tá lá E entrou E ficou Sendo série Porque alguém Botou ele Na história Isso é complicado É aconteceu Isso com Resident Evil 7 Também Muita gente Falou que não Era Resident Evil Porque era Em primeira pessoa E não tinha Personagem importante O comentário Que eles fazem Dos personagens É o mais engraçado Porque você vê Que a pessoa Não conhece Resident Evil Quando ela fala Que não tem Nenhum personagem Da saga O meu primeiro Resident Evil Foi no PS2 Que eu joguei Outbreak Outbreak Não tinha Nenhum personagem De verdade Tipo Ah Claire Chris Jill Não tinha Nenhum Se eu não me engano Eram oito Classes Pra você ter Nossa Eram classes Não sei se vocês Chegaram a jogar O Outbreak Não Cara É completamente Diferente Rolou até um problema Na época Porque por exemplo Tinha o encanador Que eu não lembro direito Qual era A qualidade dele Mas tinha o policial Que aí ele já vinha Com uma pistola E com alguma munição Eu jogava com uma japinha Que ela andava de mochila Aí porque antigamente Resident Evil Só ocupava quatro espaços O negocinho de você usar Não é aquele inventário Do quatro Que cabe um milhão De coisas Aquela maleta Antigamente era Hardcore mesmo E aí A japinha Usava uma mochila Que duplicava o espaço Então pra mim Era melhor Porque eu gostava De carregar tudo Mas beleza Aí tinha tipo Um cara que era negro E ele se vendia de morto E os zumbis não pegavam ele Aí deu mó treta Na época Porque falaram Que era racismo Porque ele era negro Tipo Nada a ver Sabe O que que zumbi Tem a ver com negro Era só A classe do cara Entendeu Não sei Talvez por ele ser Negro E de noite Não sei Não sei o que que fizeram Que falaram que era Glace foi o som Da Kate novamente E bom Aí deixa eu só falar aqui Então Quando ela voltar Ela completa O Neo Nedal 16 Tá dando Fala pessoal Fale Neo Ele tá aqui com a gente Fala galera Também no grupo Assistindo aí Kate Conclua o seu pensamento Eu acho que esse tipo De coisa De De preconceito A galera Vê muita coisa Né cara As pessoas veem coisa Onde ela não existe Né A verdade É mais ou menos Por aí O cara inventa Que ele viu No jogo Um símbolo Que remete A outra coisa Eu espero E eu já Eu já vou Já vou antecipar Esse papo Porque a gente Vai ver E vai ter gente Falando que Assassinoclid Origins É nazista Porque vai vir A swastika lá Vai vir uma swastika Numa pirâmide Lá em algum canto E vai dizer É nazista É nazista Né Porque vai tá lá O pessoal viaja muito E o que me impressionou É que naquela época Não tinha muito Disso de politicamente Correto E todo mundo Implicar com tudo É que hoje em dia Você não pode nem respirar Que é um problema Sabe Então assim Eu acho que o pessoal exagera Eu mesma não vejo Preconceito Em 90% das coisas Que o pessoal fala Que tem algum tipo De preconceito Mas tudo bem Mas naquela época Pô, Play 2 Sabe, super antigo O pessoal era muito mais De certa forma Tranquilo nesse sentido E teve toda essa polêmica Mas enfim Não era isso que eu ia falar Eu ia falar dos personagens E assim São personagens Que nunca mais apareceram na série Era só pra aquele jogo dali Tudo bem Que é um spin-off E tudo mais Mas até hoje É meu jogo favorito É Ele é em terceira pessoa Mas O pessoal fala Do set Que não tem personagem principal Vai vir o Chris Agora na DLC E Mesmo assim Sabe Tipo Teve o Outbreak Teve o Dead Army Também Que não Não tinha personagem principal Dos que a gente conhece Teve vários Resident Evil Que Não Não tinham personagem Então assim Quando a pessoa fala pra mim Que o set Não é Resident Evil Porque não Não tem Não tem personagem principal Famoso Eu já olho assim Meu Deus É complicado É complicado A capoeira com o personagem Mas enfim Passou de ser terror Sabe O set É muito mais terror Do que o quatro Cinco Seis Então Não sei onde é que a pessoa Acha que Resident Evil 7 Não é Resident Evil Mas tudo bem Tem gente que fala que Fear The Walking Dead Não é o Walking Dead Porque não tem os personagens Do Walking Dead Ah meu Deus Eu não ouvi isso Mas se eu ouvisse Eu ia ter convulsões Não O cara falou Não Mas não é o Walking Dead Porque não tem os caras lá Não tem ninguém Do Walking Dead Eu falei Gente Pelo amor de Deus É outro lugar É outra visão O cara tá ali Enfocando Um outro período Inclusive Uma outra condição E tal De sobrevivência De confusão E o pessoal pira Se bem que nesse ano Agora nessa temporada Que tá rolando Vai ter um Um crossover Um crossover Falar em crossover Não tem nada a ver Com o assunto Que a gente tá falando Nem Por estar falando disso É Essa temporada Dos filmes Da CW Das séries da CW O Arrow Flash Legend of Tomorrow Supergirl Vai Dizem que vai ter O maior Crizover De personagens Heróis Da Warner Vai ser maior Do que o que teve Na temporada passada Então esperem aí Pra ver um Que mal vai dar Pra cada um Falar uma frase Durante o episódio Inteiro Porque vai ser brabo Vai ter gente Então já estão Especulando Super-Homem Que ele apareceu Na série da Supergirl O Super-Homem Marciano Flash Todo mundo E mais um pouco De gente Mas vai ser legal Porque eu acho Super bacana Eles conseguem Fechar os As histórias Muito bem Amarradinhas ali Nas séries Bom Voltando ao assunto Então vai ficar Agora pra gente Falar daquela Que a gente Tem mais Contato E que algumas Algumas coisas Já falaram Em uma semana Como é que o tempo Voa e as coisas Acontecem rápido Desde a última vez Que a gente conversou Na quinta-feira Pra cá A Microsoft Já lançou Uma atualização E na atualização E na atualização Ela já botou Algumas coisas Pra funcionar Que a gente Tava esperando Que talvez Saísse alguma coisa Na Gamescom Ela já botou Jogos de PC Pra funcionar Nos Insiders Eu não sei Se a Kate Conseguiu Já vê Ela Tem Já baixei Até um O Thiago Você falou Lá com o Thiago Ele falou Contigo Não sei Como foi Por ali O que você baixou A Kate Ah eu baixei Joguinho de carta Eu vi os outros Não me interessei Tanto E minha memória Tá cheia Mas Vou Ainda vou até Testar Pra ver se Tá funcionando Direitinho Mas eu tô vendo Feedback Do pessoal Lá Dando opinião E tudo mais E o pessoal Tá Tá dando Um Feedback Bem legal Sobre os jogos A mecânica Mas são os jogos Da Windows Store Pra PC É isso? É Pelo menos O que eu baixei É Os outros Eu nunca nem tinha visto Mas aparentemente Ele realmente é de PC E tá sendo Na verdade Esse programa Ele é pra jogos Que ainda estão sendo Desenvolvidos Entendeu? É pro pessoal Dar um feedback Do que tá achando Do jogo Mas Pelo que eu entendi Também São jogos Que já tem no PC Tá Ainda tá Meio confuso Sabe Eu não consegui Definir bem O que é o programa Mas Pelo que eu entendi São jogos Que ainda estão Seus insiders Pois é Pra gente ainda Decifrar O que é Pra você ter noção A pergunta deles É Vocês entenderam O que é o programa? Ah Coloquei Não Deu pra entender Na especificação? Não Não deu Cara Era uma das perguntas Acho que até eles Viram que não ficou Muito bom Essa é a parte De ser insider Que é confusa A gente pega Umas bananas Assim Inexplicáveis E tem que resolver Pra Microsoft Aquela questão É legal Eu gosto de ser insider Porque a gente Recebe antes E tal Embora eu esperasse Que se tivesse saído A que tira as abas Porque eu ia tirar A aba de entretenimento Que eu nunca uso Cheguei a falar isso Com vocês Não uso É Tiraram a opção De tirar As abas Essa opção Foi justamente A que tiraram E aí Eu não conseguia Não vou pegar Mas a gente Tá esperando O que a Microsoft Traz Cris Você tem alguma Alguma informação Que seu tio O Phil Spencer te deu Cris Para de jogar Presta atenção no papo Ih rapaz Mas hoje Tá que tá Ele caiu? Não Ele não caiu não Eu escuto ele respirando Será que acabou A poupilha do condróleo? Não Ele deve ter É Ele deve ter Saído Pra fazer alguma coisa Então o fone dele Deu bronca Oi oi Deu uma Deu uma Enroscada aqui É Voltou Seu tio Phil Spencer É Seu tio Phil Spencer Te disse alguma coisa De especial Pra mim não Especificamente Especificamente pra mim Mandei mensagem Pra ele Pela Xbox Não me respondeu nada não Nadinha Nadinha Tá rolando um Tá rolando um Twitter do Um dos países Um dos países que vai ter lançamento no dia Lançamento mundial Vai fazer parte do lançamento mundial Que é uma coisa não confirmada ainda né É Eu fiz uma pergunta pra nossa fonte E ele botou uma figurinha Ele botou uma figurinha bem singela Um gif bem singelo Mostrando Mostrando que ele não estava Me inclua fora dessa É Me inclua fora dessa Que eu tô Por fora Entendeu Não vou Não posso Ou não posso Ou não vou Não tenho como opinar E depois eu vi uma matéria Falando Claro que pode ser uma matéria Daqueles sites que estão Pra como a gente bem sabe Fazendo a sua Fazendo a Controle de dano né Falando que a Microsoft Não tinha aprovação Pra placa de rede Do Na FCC Que é o Federation Cadastro Mente Consumation Que é um órgão De cadastro De sistemas De rádio Lá nos Estados Unidos Que eles Todo Todo sistema eletrônico De comunicação Eles tem que fazer Esse Esse cadastramento Tá Então se você tem Uma placa de rede Ela é cadastrada No FCC Você pode procurar Lá Tem FCC Essa siglazinha Tem um número Se você entra no site Conseguir Com sorte Que eu já tentei fazer isso Você consegue achar Lá o nome Da placa Ou Todas as especificações Dela No site É difícil Porque é meio enrolado Como qualquer órgão público Nunca é fácil Pra você achar nada Mas existe Esse controle E essa matéria Tava dizendo Que eles não tinham Conseguido liberação Da placa de rede Do Xbox One X Eu acho que é papo Pra comercializar Já Pra comercializar É Não iam ter liberação Pro dia 7 de novembro Eu acho que é papo Eu acho muito difícil Eles não iam anunciar Numa E3 O dia do lançamento Se não tivesse tudo pronto Sinceramente Também acho Ninguém vai dar esse mole De liberar Controle de dump Total É De liberar uma informação De vendas Esperando a possível Liberação De um produto Vai Vai que bate na cabeça Do cara Que tem que liberar Que fala assim Olha Não pode Tem que trocar Porque Tá 3MHz Acima do padrão E aí O cara tem que trocar Todas as placas Então não Não fariam isso A não ser que eles tenham Plano B Muito bem Produzido Né Se não sair Com essa placa de rede A gente põe a antiga Do S E manda ficha Né Então É por aí Então Eu acho Que É tudo boato Isso Né Cara Cara É assim Né Bicho Você sabe Que tem gente Pra falar besteira E tem gente Pra falar maldade Em tudo quanto É canto Né E obviamente Tem A gente sabe Que existe O O fanboy No meio Da imprensa Né Que fazem Como A gente usou A frase O controle de dano Né Como ele não tem O que falar Ele inventa Uma notícia Que é pra derrubar Um 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 assunto Que Derrubar alguma coisa Que o controle tem de bom Eles vão Eu não gostei Do preto Fosco Preto fosco É uma cor Que não agrada Preto fosco Não é bonito Não gostei Por isso Eu não recomendo A compra Do Xbox No Xbox One X Porque é preto fosco Espere que uma hora Alguém vai dizer isso Sabe O cara não tem o que falar Eles vão inventar motivo Porque é verdade Gente Infelizmente é verdade Não Eles vão falar Que eu não Não rodo 60 FPS Sendo que o Pro Também não roda Então não vai comprar nada Né É Por aí Ah O jogo tal Não vai rodar 60 FPS Poxa Que legal Por que A culpa é de quem De quem produz o aparelho Ou de quem fez o jogo Entendeu É por aí É Bom Eu espero que a Microsoft Anuncie a lista de jogos Da retracompatibilidade Com o clássico Precisa se concentrar Ah Eu acho que alguns Vai lançar Não sei se todos Mas vai Uma meia dúzia de jogos Vai E torço pra já Entrar um No Games with Gold Jogo Logo de cara Eu Acho difícil Cris Não queria Não queria estragar A sua Não queria estragar A sua Esperança Não Tirar essa esperança De você Mas eu acho difícil A não ser que eles Realmente Não Não queiram Fazer Lucrar Com esses jogos Entendeu Queiram apenas Fazer Com Como Um brinde Pros nossos Assinantes Porque Eles vão vender Os jogos Não tem por que Ah vamos Mas eu acho que Podia entrar alguns Né É E levando Levando em consideração A quantidade de títulos Que a gente sabe Que vão sair Ou seja Até agora Só tem um ou dois Então a gente Não sabe nem Se tem a possibilidade De sair de graça Né Porque Vamos lá Que a lista Saiam dez títulos Se eles Se eles forem botar No games Se eles forem botar no games With gold Dez meses Acaba Ah ou no game pass Pelo menos Vai entrar Né Talvez O game pass Eu acho mais Mais certo No game pass Eu acho que É uma Uma bela maneira De incentivar a galera A entrar no game pass É botar jogos Do original Também E de Liberados Para você jogar Você tem um mês Ali para jogar Tranquilamente Eu acho Que aí É uma boa ideia Tá aí Eu vou Pera aí Que eu vou ligar Para o Mike Mike Ai Mike Mike Rock Yeah O bicho tem O bicho tem O bicho tem O WhatsApp do Mike Barra Ele tá jogando Ele tá jogando Ele não vai poder Falar comigo agora Tá jogando Battlegrounds Né Deve tá jogando Não é difícil Saber Bom É muito difícil Saber não É só a gente Dar aquela batida De olho Ali no quick Ele tá jogando Cara E quem não Quem não sabe Né Procura lá A gamertag Do Mike Barra E você Ele adiciona Tá Só pra vocês Terem ideia Ele adiciona Não O cara A gente Põe lá E o cara Adiciona E bate papo Nunca bate papo Porque o meu inglês É macarrônico Então eu prefiro Não pagar esse mico Então Mas ele realmente Ele troca ideia Com quem manda Pra ele Responde as coisas Todo mundo responde Na verdade Assim Lá Pelo menos O pessoal O Phil Spencer O Michael A China Lá Parece que também Responde Mas Obviamente Eles não respondem Automaticamente Por favor Eles não tem Esse tempo Demora um pouquinho Eles não tem Aquele tempo Pra ficar E não vão responder Tudo Porque se você Perguntar Me dá Uma live Ele não vai te dar O tempo Não Entendeu Não vai fazer Isso Tá Como é que eu faço Pra ganhar Uma live Ele não vai Te responder Isso Ele vai dizer Vai até a loja Vai na loja E compra Exatamente Trabalha Entendeu Levanta A B Da cadeira E descola A Bzinha Da cadeira E vai Trabalhar Entendeu Principalmente Eles tendo Aquela Principalmente Eles que são Americanos Que tem Aquela história Do Moleque Que quer juntar Dinheiro Trabalha Como jornaleiro Então A mentalidade Lá É totalmente Diferente Daqui Kate Você espera Alguma coisa De anúncio Cara Então Eu espero Um Beta Mais abrangente Do Sea of Chaves Na verdade Eu mais quero Do que eu espero Entendi Também Espero A data Pelo menos Com uns Dez Joguinhos Do Xbox Original Acho bem Provável Isso Do Xbox One X Eu acho Que Eles devem Lançar Mostrar Alguma Feature Exclusiva Mostrar Talvez Um acessório Novo Alguma Coisa De realmente Um destaque Aquele Chance E Provavelmente Devem Mostrar Também Tipo Um Halo 5 Em 4K Com uma Diferença Brutal Que a gente Não vai poder ver Porque a gente Não tem TV 4K Mas tudo bem Mas quem tiver Vai poder ver a diferença Eu acho que assim Vai ter mais algumas Coisinhas Mas nada Que venha A minha cabeça Agora de Extraordinário Eles mesmos Falaram que não vai ter Assim nada Mas vai ter Mas vai ter Então assim Baixei bastante As minhas expectativas Pela confirmação De que não vai ter Nada extraordinário Mas acho que assim Com certeza vai ter O Xbox original E talvez Alguma feature E eu espero O beta Do Sea of Chiefs Porque eu não aguento mais Esperar por esse jogo Pronto É isso O Mateus O Mateus Tá falando que Jogou o Alpha E diz que é muito legal É todo mundo Fala que é legal E eu não tô Pra jogar Entendeu Eu ganho A entrada Pra todos os jogos Mas eu não ganhei Pra isso Que é incrível Que eu mais queria Eu me inscrevi E não ganhei Também Eu me inscrevi Quando abriu No dia que abriu E até hoje Eu não ganhei Me inscrevi pro PC Pro console E não ganhei nada Ah meu Deus Incrível Eu tenho Você sabe por que isso Não sabe Kate Eu não sei se você Tá sabendo disso Eles dizem que Os piratas diziam Que levar mulheres No barco Dá vazar Pode ser né Exatamente Vou fazer um perfil masculino E tentar É tenta Tenta que de repente Rola Bom Mas de qualquer forma Já tão falando Que Sklu e Bones Tá aí Com o beta aberto Inscrições pro beta Tá aberta É eu já fiz também Sklu e Bones Vamos ver se vai Parece que vai estar Muito show Tu não é O alegre E divertido Como o CFT O mar de ladrões Mas Caveiras e ossos Vai ser legal Eu tenho uma grande esperança Pra Gamescom Que não tá relacionada A nenhum console Sério? É Eu tenho Que era a minha esperança Da E3 E eu acho que vai aparecer Na Gamescom Que é algum anúncio Da Crystal Dynamics Do Tomb Raider Sim 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 Tomb Raider Eu preciso sair Gente O Liam acordou Eeey Acordou Vai lá Vou ver se eu consigo Voltar aí Mas não posso garantir Mas pelo menos Falei que eu queria falar Tomb Raider Na Gamescom Hashtag Minha aposta Valeu E bom Eu acho que A gente também pode esperar De repente A Ih rapaz Esqueci o nome Da produtora A produtora do Deadhead Redemption Red Dead Redemption Ah A Rockstar A Rockstar Eu tava vendo O símbolo Aquela logomarca Pendurada aqui Na minha frente Aqui no meu 3D No meu óculos De visão especial Realidade aumentada Ele tava aqui Gerando o Rzinho Eu não tava lembrando Do Rockstar Mas a Rockstar Que passou Infelizmente Ela adiou O lançamento Do jogo Mas também não mostrou Mais nada Não falou nada Não mostrou nada Não apresentou nada Não deu nenhum parecer É pode ser que na Gamescom Ela lance um vídeo Pelo menos uma demo Né É pelo menos Um Sei lá Cara Qualquer coisa Mostrando o jogo Sabe Porque Tá brabo Também tem Também tem a possibilidade Da gente ver Algum produtor Que já estivesse Agulhado Como foi falado Nesse Nesse período Dessa semana Que a Microsoft Vai liberar o uso De qualquer Webcams 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 Em USB Então a gente vai ter Aí Provavelmente alguém Já tá engatilhado Sabendo disso E como vai ter Uma feira Não duvidem Vocês verem Uma logitech Aparecer Com webcam For Xbox One É Webcam Pretinha Bonitinha Ali pra você Botar do lado Seria maravilhoso É Na verdade Eles já estão Se preparando pra isso Ou de repente Até lançar um driver Pra você rodar No teu No teu Console Aquela que você Já usa No teu PC Né O que também seria Eu acho mais provável É Também acho Mas talvez Aí Fale Ô Ô Mateus Não faça isso Mateus É porque a gente Assim A gente tá conversando E eu tenho um pessimado De falar muito Você já deve ter notado E aí eu fico Prestando atenção E ainda tem que olhar Aqui pra câmera Sabe E aí você fica aqui do lado Vocês deviam ter me falado Um ou dois meses antes Que eu arranjava pra vocês Ah o Alpha Ah não Não esquenta Cara Relaxa A gente Alpha é muito bom Mateus Mas é assim É A gente Joga o Alpha E depois vai jogar o Beta Já é diferente E depois vai jogar o jogo Mais diferente ainda Então eu Eu por mim Eu prefiro o jogo No final Pra jogar todo mesmo Entendeu Pegar o completo Até porque Eu fiz parte Do Alpha E Beta Do Fable Eu entrei Umas duas Três vezes Pra jogar Não tinha ninguém E aí eu andava 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 Não tinha ninguém Eu andava Andava Não tinha nada Pra fazer Olha Ele tinha cinco códigos Agora ele tirou onda Com a tua cara Aqui Eu não fiz nada Eu nem tive Entrada Agora ele tirou onda Ele tava com cinco códigos Ela agora vai chorar Agora Agora Deprimiu Você tem noção Quando eu consegui O código Pra entrar no Beta Eles cancelaram No dia Eles fecharam tudo Cara Que raiva Que me deu Eu não tinha nem terminado De baixar o jogo Aí eu fui abrir Aí sumiu Eu falei Ué O que aconteceu Pois é É minha sorte Eu passei por isso O Fable eu passei por isso Eu fui jogar Fable Pô O Fable tava assim Aí depois mudou o personagem Aí eu entrei de novo Ah é mesmo O Matheus foi game tester Isso mesmo Ele falou com a gente um dia Ele bateu um Trocando uma ideia com a gente Ele tava falando isso Ele trabalhou como game tester E aí ele vira O pessoal da indústria E manda a coisa pra ele Ué Matheus Tu sabe a minha gamertag Sabe quem sou eu Sabe onde tá meu blog Meu e-mail Se quiser sabe O meu telefone também Não tem problema não Te dou o endereço Você pode mandar pelo correio Como diz o outro Dado até injeção no olho Que é pra ficar azul No olho? No olho Pra ficar azul É Disse é Mengeli Mas tudo bem Mengeli que fazia Essas coisas lindas Vai deixar pra lá Mas eu já levei uma espetada no olho Você sabia? Sério? Na verdade é duas Uma em cada olho É porque quando você faz exame de pré-operatório pra miopia Ele faz um teste pra ver a espessura Eu fiz Aí ele faz um teste de espessura Entendeu? Você não é o herói aqui E você Pô sinistro E aí Depois que Detalhe que eles estão falando isso Depois que eles fazem o exame Né? Aí tu tá lá com o olho e tal Patum Aí Olha Agora você relaxa um pouco Ardeu e tal Se tiver doendo ou ardendo Não se preocupa Foi só uma leve espetada Que é pra ver a A espessura da sua córnea Eu falei Ah legal Quer dizer que você enfiou um troço no meu olho E além dele já ter passado a faca no meu olho E depois ainda emitido um Um raio laser no meu olho Mas isso é parte da A história de operação Eu queria operar Não quero mais Não é tranquilo Cara Eu vim pra casa 15 minutos depois do início da operação E eu operei os dois olhos Tá? De uma vez só? De uma vez só Caralho Esse óculos aqui na verdade eu uso só pra ler Tá? É só pra ler Então assim E ficou claro né Eu já tô velho Então a visão já não é mais Tão boa quanto era A 20 Nunca foi Desde os 18 anos eu sou milp Então nunca foi Mas eu consigo ler ali O Homer escreveu ali No olho do outro Não vou ler não Porque ele que escreveu coisa feia ali Mas dá pra ler Entendeu? Dá pra ler os números do jogo Dá pra Mais cedo Geralmente eu consigo ler melhor Quando vai ficando mais tarde O olho tá mais cansado Tal Aí já fica mais difícil Mas eu consigo ler Numa boa Na rua Pra ler Ler mesmo Tem que tá de óculos Toda de velho É eu não leio nem com óculos Sério O meu negócio é tão sinistro Que não vai nem com óculos Mas vale a pena Às vezes você ver Isso e vale Fazer uma operação né Mas é caro né Escrevi nada feio não Tu escreveu sim Tu deu a entender Ali tu ficou fazendo A piadinha de Bom deixa pra lá É eu já até entendi Eu não li Mas eu entendi Eu te pego depois Tá Seu Jason Deixa comigo você Bom mas então Eu tô esperando Que a Microsoft Realmente não Não faça Óbvio não vai ter Aquele super anúncio De nada Ela deve Mostrar talvez Um ou outro jogo Que não tenha falado Como O Chris falou Da Tomb Raider Pode ser que venha Mais um anúncio de jogo Ou mostre outros jogos Até mesmo As próprias produtoras Que Que deixaram Pra apresentar Alguma coisa depois A gente pode levar Em consideração Que a Warner Deve estar apresentando É dia 20 né De agosto Então a Warner Deve estar apresentando O segundo pack De personagens Do Injustice Do Injustice né É porque Vai E agora no início do mês Deve sair a A Estelar Né E fecha esse primeiro pacote Que eles anunciaram E vem o segundo Que mais três personagens Que aí vai ser Setembro, outubro e novembro E E vai fechando E ainda vai ter Os outros três Então eles com certeza Vão estar É Apresentando Vão aproveitar A Gamescom Pra lançar O vídeo né Desses troços Tudo Juro que não foi Por Não foi com essa intenção Ha 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 Tá Até ele riu Eu entendi Que você Quis dizer Ah tá Perdão É Mas é Exatamente Nos olhos Tup 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 Realmente É sinistro A operação Quando você conta Para os outros Uma operação de miopia É muito legal As pessoas ficam te olhando Assim apavoradas Aí eu falo Não durou 15 minutos O procedimento Nos dois olhos E eu levantei E fui embora pra casa Como assim? Tu levantou E foi embora pra casa Eu levantei E botei um óculos escuro Que é recomendado Pós-operatório É recomendado E aí Fui embora pra casa Andando Aí o nego Não Que é isso Tu foi andando Pra casa Fui Andando pra casa Com a minha mulher Do meu lado Segurando minha mão Pra mim não ser atropelado Mas assim Eu tava numa boa Tava vendo Embora o próprio Oclista Fale Olha Não tenta ler nada No decorrer daqui De tua casa Não vai forçar A visão Vai tranquilo Mas Vai de boa Vai devagar Amanhã O pós-operatório É recomendado Que você fique Seis horas No escuro Né Um ambiente escuro Sem forçar a visão Após De preferência Sem se agachar Né Sem dormir Sem dormir Sabia disso? Eles pedem pra você Não dormir É, só não sabia não É, é cheio de onda É cheio É muito legal Cara Mas Assim No dia seguinte Ele falou Olha No dia seguinte Você pode voltar A sua A sua vida normal Tá Com as recomendações O colírio Não esfregar os olhos De maneira nenhuma Porque você tá com uma cirurgia Não pode tomar banho de piscina Não pode tomar banho de praia Tomar banho de preferência Com muito cuidado Pra não molhar os olhos Não cair água Não cair água Né Shampoo Sabão Nada E aí é muito complicado É muito Enfim É pós-operatório Você não tava brincando Mas fora isso Nada demais Sim, sim É tranquilo É, deixa eu ver Poxa Eu tô querendo fazer Mas Vê, vê Cara Vê se você tem Se você tem plano de saúde Até plano de saúde Não tenho Pois é É, aí Tu vai ter que pagar Tem jeito Tu vai ter que pagar Não tem mais Mais acordo Mas eu fiz pelo plano de saúde Eu tinha feito Um plano de saúde É legal Que eu tinha feito Um plano de saúde Em seis meses antes Foi, valeu a pena É, depois que Depois que passou o período Eu falei Ah, quer saber Fazer operações e tal Eu falei Tá, eu acho que eu vou fazer Aí eu tava fazendo Exame de visto O médico falou Falei Tá, pode ser Ele falou Ah, a gente faz Faz pelo plano Então Na verdade Se eu tivesse procurado Eu não tinha nem pago Um ou dois exames Pré-operatório Podia ter arrumado Todo o tratamento Pela Pelo plano de saúde Mas eu decidi fazer Na clínica Tudo lá mesmo Paguei Paguei Só um Pré-operatório Mas é legal Bom O meu foi bom Eu tenho uma sobrinha Da minha mulher Que foi fazer depois Porque eu falei Que tinha sido uma boa Ela fez com outra técnica Com outro médico Aí decidiu fazer Com uma outra técnica Ela disse Que foi horrível Pré-operatório Doeu Ardeu Queimou E tudo mais Caraca É, o Cris Não voltou mesmo O Lian Não dorme Bom Eu espero que A gente tenha Como você falou Alguma feature Exclusiva Do Xbox One X Mas eu acho Que ele vai ficar De exclusividade Por enquanto A parte de 4K Que já é exclusividade Pra caramba É Eu não acho Que ele vai ter Nada de mais Eles já mostraram Que a Dash Vai mudar de novo Né Esses dias Vai entrar Uma nova Dash Uma nova visão De Dash Meu Deus do céu Sério Eu não sabia disso Sério Tu não viu Não vi Perdi essa Que isso Passou Passou Eles falando É um sistema novo Que vai sair É um design Eu esqueci o nome Eu acho que eu vi Isso há muito tempo Atrás Creative Design Aí eles mostraram A tela De um Xbox One X Na verdade Quando você jogar O teu Apertar o teu botão Do Xbox Né Que ele Vai abrir a barra Ao invés de abrir Pra direita Ela vai abrir Pra esquerda Os itens da barra É como se a barra Se movesse Pra direita E as coisas Fossem pra esquerda Bom Se prepara Que vai ter mudanças Visuais Mas obviamente Pra gravação Mais rápida E tudo mais Relaxa Relaxa Sabe aquele tipo De coisa Que não adianta A gente dizer Que gostou Não gostou É o que eles vão fazer E pronto Sim, sim Geralmente eu gosto Das mudanças deles Eu acho que Sempre tem que evoluir E tem muita gente Que reclama Mas pra mim Isso é preguiça De você aprender Eu adoro mexer Em um monte de coisa Então sempre que tem coisa nova Eu fico futucando Até pegar o jeito Mas eu achei meio estranho Isso de mudar A posição dos ícones Meio que bugou minha cabeça Eu não consegui raciocinar Como vai funcionar Mas talvez olhando Eu acho legal Mas como eu sou ruim De imaginar Eu sou péssima De imaginar as coisas E a minha cabeça bugou Não pira O Matheus tá falando ali Que tem um óculos Fisioterapêutico Que reduz o grau Matheus tem até Já ouvi falar Que tem até uma massagem Que você faz nos olhos Pra lá Pra cá Pra aculele Pra colar Que diminui Os graus de miopia Que acerta A hipermetropia Que acerta tudo Na boa Eu tinha quase Sete graus de miopia Eu ia fazer Muita massagem No óculos E não ia dar certo Eu ia fazer Muita massagem E ia usar muito óculos E não ia dar não Não ia funcionar Eu tô com quatro Eu tô com quatro E tá aumentando Sabe Tipo Tá O médico falou que Eu esqueci o nome Mas ele falou Que é como se A minha vista Fosse viciada Em aumentar o grau Na verdade Não importa Quanto eu use o óculos E quanto eu tome cuidado Cada vez mais A minha vista Pede Ela nem diminui Nem fica estabilizada Porque querendo ou não Eu já tô com 25 anos Eu uso óculos Desde os 13 E a minha E o meu grau Só aumenta Tu começou tarde Eu comecei com 8 Não, mas é porque Eu não tinha percebido Que eu não enxergava É, e minhas professoras Perceberam No caso aí Foi, foi isso Foi isso mesmo Minha professora Percebeu Que eu não tava vendo O quadro Que eu não tava conseguindo Copiar Exatamente Quando eu comecei Eu sentei na primeira carteira E eu não tava conseguindo Acompanhar o que tava escrito No quadro É porque eu tenho miopia E astigmatismo Não vai nem de perto Nem de longe Eita Entendeu É É quatro dos dois Então assim E é pros dois olhos ainda É complicado Isso é mais difícil É de operar Mas tudo bem Bom Nosso papo Nosso papo virou medicina De repente O Matheus Também tem quatro De miopia Tamo junto aí Ó Ele começou com dezesseis Muito mais tarde Tá vendo aí Isso teu problema É que tu lê muito Matheus Tu estuda demais Provavelmente Essa coisa De estudar no escuro Que muita gente faz Estuda com pouca luz E usa computador Muito claro Aí isso Perra legal A tua visão São coisas que a gente Tem que entender Eu costumo jogar Sempre de luz acesa Tem gente que adora Jogar de luz apagada Você já deve ter ouvido Falar nisso Eu Isso faz um mal A tua visão Eu sei É como se você Olhasse pra uma lanterna Ela não briga comigo Eu não tô brigando Eu não vou brigar com você Eu tô te dizendo O que você tá fazendo É que toda aquela Claridade que sai Sai direcionada Quando o ambiente tá claro A luz dispersa Ela se perde Então você não Não sofre Aquela variação De luz Que tem na televisão Do claro e escuro Principalmente você Que joga Resident Evil Que joga jogos Que trocam De Claro pra escuro Muito rápido Isso faz o mal danado É então O que que eu vi Eu vi uma série na TV Que toda Toda vez que começava Ela vinha Uma tela branca Abriu uma tela branca Depois fechava E vinha em claro E depois voltava pro escuro E aí começava a série Eu fechava os olhos Nessa parte da entrada Da série Porque aquilo Me agredia os olhos Principalmente quando eu tava Deitado na cama Vendo no escuro Caraca Não eu Assim O meu negócio é Eu fico de noite No celular Deitada na cama no escuro Eu fico de noite no celular Sim E eu gosto da tela No máximo do brilho Então Eu quase fico cega Com a luz no meu olho Meus monitores É tudo no No send De brilho Aí eu fico com preguiça Porque eu fico a tarde Aí vai chegando a noite Aí quando eu vou ver Só tem meu monitor Na casa ligado Tá tudo apagado De noite Eu falo Ah Que maravilha E a mãe brigou a vida inteira Comigo por causa disso Mas eu sempre Deixei pra lá São pequenos hábitos Que a gente se maltrata E só depois a gente vai ver O quanto é ruim Exatamente Eu sempre gostei de música alta Eu também Eu gostei de muita música alta Eu perdi um pouco de audição Por causa disso Além de já ter um problema Genético Que toda Minha mãe era Minha mãe tinha problema de visão Minha avó era surda E quase Quase tal qual uma porta Entendeu Caramba Minha avó chegava a ser engraçado Porque a gente conversava com ela Ela respondia outra coisa Era muito engraçado Eu já tô assim Minha avó Minha avó morava num prédio Sobre pelotis Aquele que tem O andar de baixo é vazado Com garagem e tal Playground embaixo E eu ficava com a galera Do outro lado da rua Às vezes Encostado lá Do outro lado da rua Batendo papo na rua Batendo papo Tinha vezes Que quando Às vezes passava assim Aquele momento Que para de passar carro Na rua A gente escutava A televisão da minha avó Se a gente estivesse Embaixo do prédio A gente sabia Quando estava acabando A novela E ia começar O filme Pra correr Pra ver A tela quente Porque antigamente Só via filme Na tela quente Não tinha essa TV a cabo Não gente TV a cabo não existia Tá É bom que vocês saibam Que TV a cabo Não existia Não tinha essa De ver filme Ah eu vou ver o filme Na TV a cabo Não 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 É Não 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 gastar quase mil reais para comprar um vídeo cassete né é na época lembro que meu avó era comandante da varig aí veio né minha tia ele trouxe lá de fora uma tv já com vídeo cassete implementado era tudo num só foi sensacional eu lembro desses modelos até sei lá uns acho que uns 10 até uns sete anos atrás ainda funcionava é difícil nem parar de ver de cassete para passar né não é pior que eu assisti muito vídeo cassete naquela tv cara tudo bem que na época ele trouxe ainda era difícil mas depois não não eu digo agora né até nos últimos anos para arranjar um um cassete para colocar nela a nem nem quero nem quero agora tem uma xbox que faz tudo tem blu-ray é tudo meu filho é tudo é complicado isso bom mas é por aí eu espero que a gente tenha alguma novidade legal e lembrando para a galera que a gente não pode esquecer de dizer isso que assistam pelo mixer porque novamente a microsoft já avisou que ela vai dar brindes olha que o brinde da última vez foi o Harry replay inteiro e mais alguma coisa na e3 pois é então pode ser que esse brinde você ganha um jogo vai lá que o brinde ela cisma de te dar o o força motosport 5 ela cisma de te dar um sonho ela ainda não um jogo que ela ainda não deu né não tô falando que é impossível tô falando que é meu sonho a teu sonho tá é porque é assim e ela é uma questão do de ela dar um brinde que ela ainda não deu porque ela não tinha dado o Harry replay, né? Aí o Matheus falou ali que o pai dele também brigava com ele, porque ele jogava no escuro, e cada chamada de atenção que ele deve ter tomado, né? Então, é 0.1 de grau a mais. E não realmente faz muito mal, cara. E eu, na época que eu comecei, até falei pra vocês que eu escutava música alta, eu ia pro trabalho com aqueles fonezinhos de orelha, né? É a época que saiu, né? Aqueles pequenininhos que você botava... Que bom, até hoje, né? Dentro da orelha. Sim. E aí eu ia atorando no ônibus, escutando rock and roll, pirando o cabeção. É. Chegou ao ponto de... A galera tá olhando e fez mal a audição. Eu não tô surdo. É, chegou ao ponto de... Eu escuto normalmente e tal, mas se eu tiver com muito barulho em volta, eu já não consigo, às vezes, escutar direito o que você tá falando. Entendeu? Saquei. Se eu tô aqui na sala com uma televisão e tal, alguém me chama da cozinha, eu já tenho dificuldade pra entender, às vezes, o que a minha mulher tá falando comigo da cozinha. É, complicado. E foi porque... Aqui... Também, claro, também tem a genética aí do caso, como eu tava explicando. e também favorece, né? Aqui eu tive casa de... Há uns dois anos atrás, eu tava indo pra faculdade dentro do busão e o cara me cutucar e falar, pô, tem como baixar aí o volume? Eu tava com aquele fone auricular, que é aquele que a gente põe lá dentro, e eu tava... Aí eu tirei assim, eu falei, meu Deus, eu parecia aqueles funkeiros que escutam no celular de tão alto que tava a música, só que tava no fone e parecia que tava no celular aberto, de tão alto, e aquilo tava no meu ouvido, sabe? Aí eu olho assim, ah, foi mal. Imagina o dano que isso causa. Meus tímpanos sacudindo assim, pelo amor de Deus! Mas, é... Problemas, né? Agora isso acontece com o astro. O astro, por exemplo, eu vou ouvir no celular, ele fica muito baixo. Aí quando eu vou pro computador ou pro Xbox e eu ligo ele, cara, não dá, sabe? Eu olho pro negocinho de volume, aí eu vou virando, 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 daqui a pouco eu fico tonta de tão alto que tá no meu ouvido. O som do jogo, eu já não sei nem mais o que que eu tô ouvindo. De tá tanto tiroteio, que eu falo, ah, também não sei demais, Chega um momento que eu tenho que tirar do ouvido, aí eu fico escutando o jogo com um fone no meu pescoço, porque é o mesmo que tá no ouvido, sabe? Tão alto que é. E sem contar que eu, como aqui é muito quente, vira e mexe quando eu tô, assim, depois de algumas horas jogando, eu já não ponho ele muito alto. Já me regulei pra isso, né? Eu controlo ele tanto no fone, quanto ele tem um, esse fone tem um controlezinho aqui, e aí eu controlo o volume atrás da orelha aqui, mas chega uma hora que tá tão quente, cara, que eu tenho que arejar a orelha. Eu tenho que botar a ar, assim, pra ver se... Caraca! Cara, chega a sentir a orelha derretendo por dentro, sabe? A cera tá derretendo, sabe? A proteção natural que a gente tem na orelha. Porque aí alguém vai dizer assim, tem cera na orelha porque não limpa. Não, tem cera na orelha porque todo mundo tem cera na orelha pra proteger a orelha. Exatamente, é que nem o cabelinho do nariz. Exatamente, cabelinho do nariz. Eu tenho um montão aqui no bar do nariz, mas esse é embaixo do nariz, não é no nariz. Eu tenho um péssimo hábito de brincar, eu fico assim, daqui a pouco eu pego um e puxo. Caraca, mano, se isso infecciona, tu vai sofrer, vai sentir a morte. Não, não vai ver. Ah, ele vai só inchar, mas o que que tem? Se eu sentir que ele vai começar a incomodar, eu passo álcool. Eu não tenho esse grilo, não. Caraca. É, eu tenho essa coisa de ogro, sabe, sabe ogro? Eu tô lá cortando a unha aí, pô, tem uma pelezinha, eu puxo, sangrou demais, eu pôr, eu pego, jogo álcool assim, pronto. É, o pessoal aqui em casa faz isso também, eu fico assim, meu Deus, já viram pra mim assim, joga álcool, eu olho assim, não. Álcool não. Não tô, eu tô sentindo mais dor. Pra gente encerrar de vez esse programa, que ele tomou um ar diferente, mas muito bom pra afta também, pra quem já teve afta, né, que fica aquele abscessozinho, né, aquela... Eu tenho muita. Muito bom, quando você precisar se livrar de uma afta muito rápido, tá, é sal. Sal? Sal. É, você pega uma pitada de sal, um pedaço de pau, entendeu? E no dia seguinte, tá sequinho. mas o pedaço de pau tu já entendeu pra que que é, né, pra você morder e depois você botar o sal na afta, né. Ah, tá, é, eu fiquei assim, um pedaço de pau, eu não entendi, mas tudo bem. arde que é um inferno, porque aquilo tá praticamente carne viva, né, e aí você joga ali, ele vai arder o sal e você morde ali, então segura a pressão, quando aquilo passar, queimou a afta. Pô, a minha acabou no início da semana, cara, que sacanagem, ia fazer o teste. Ia fazer o teste. Na próxima eu faço, provavelmente vai aparecer no final de semana. É, e aí ela vai me ligar só pra me xingar, né, cara, já viu que ela vai fazer uma live inteira me xingando. inteiro me xingando. Ó, o Matheus tá ali, é, o Matheus tá ali falando do novo trailer do COD, foi liberado, é, liberaram hoje o... o COD Call of Duty zumbis, né, a parte de zumbis desse novo Call of Duty. Eu dei uma olhada rápida antes de começar a live, porque na verdade eu vi como tava pra começar a live, e o bicho tá muito bonito, os zumbis, né, bonito, e é feio. Entre aspas, né. bonito que é feio, né. É, tá muito bem feito e tá aterrorizante. Eu gosto, eu acho legal essa parte do, desse sobrevivência de zumbi ali. Joguei poucas vezes com mais de uma pessoa pra me divertir. Mas é bacana. Bom, galera, é isso. A gente já falou muito de coisa que eu não tinha que falar aqui. E... Mas, nada, nada, nada será perdido, se um dia servir pra alguma coisa pra vocês. Mas vocês esperem que nós vamos tá vendo a Gamescom. Não creio que a gente volte a conversar pós-Gamescom, que tenha, como a gente tá mesmo falando, né, alguma coisa assim de, ó, vamos fazer um programa para falar sobre a Gamescom. A gente meio que tá enchendo uma linguiça meio aqui nesse tema pra ver o que a gente vai fazer. E a gente vai se vendo daqui a 15 dias, a gente grava um próximo, numa quinta-feira, pra sair na terça-feira seguinte, como podcast e como live do jogo que eu tava jogando antes. Se bem que que cortou, né, quando trocou de um jogo pro outro, então, só vai ter aquela horinha e 15 minutos lá do como gameplay, e esse vai tá, esse mixer vai tá no YouTube na íntegra, tá? Que o som vai ser na íntegra também, vai ser direto. Eu não vou, não vou editar, ele vai ser direto do início ao fim. Valeu? Kate, muito obrigado novamente e mais ainda Obrigada a você. Tamo aí por aí. Ter voltado, ter voltado pra cá. Eu vou pedir só pra você ficar um pouquinho aí no grupo depois que eu acabo de transmitir. Eu quero perguntar uma coisa pra você, mas é de outro nível. Sem problemas. E aí a gente volta. Gente, valeu, muito obrigado pra quem esteve até aqui. Vocês sabem que a Kate falou eu tenho o canal XPGG, que é XP, joinha, joinha. Não? Uma curiosidade, XPGG é? Então, ele tem dois significados. Basicamente é Xbox, NPC, Girl Gamer. ou Garota Gamer. E XP é XP, de experiência. E GG é uma sigla que a gente usa nos jogos de computador que é Good Game quando o time joga bem. Ou, na maioria das vezes, quando o seu time perde. Que a gente fala GG que perdeu. Porque o significado seria jogo bom, mas a gente usa também quando vai perder. Tipo, ah, tá no meio da partida e tá horrível o time. É, deu GG. então é por isso. Entendi. Bom, galera, então vocês sabem, né, visitem os canais, se inscrevam, curtam, cliquem no sininho, peçam um padre pra benzer e tal, coisas do tipo. Por favor. Beijos e abraços. A gente se vê daqui a 15 dias. Valeu, galera, até mais. fomos.